Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e recentemente eu fiz um vídeo mostrando na prática, colocando a mão na massa, ensinando a como desativar 15 recursos intrusivos no seu Android. Recursos perigosos que coletam uma quantia insana de dados sensíveis sobre você, dados privados, e sobre as suas atividades dentro do seu smartphone Android. E se o algoritmo não recomendou esse vídeo para você, eu vou deixar ele aqui nos cards, e você vai lá e confere depois. E lá nesse vídeo, eu recomendei, confesso de forma bem ortodoxa, que você desativasse por completo qualquer serviço de localização. Porém, algumas pessoas torceram o nariz nos comentários do vídeo. E eu entendo, pode ser uma mudança bem brusca no começo, para a maioria das pessoas. Mas a pergunta que não quer calar. Afinal, será que vale mesmo a pena você sacrificar tanto a sua privacidade para manter este recurso ativado no seu smartphone? Pois é isso que eu vou responder neste vídeo aqui. Primeiramente, o que faz o recurso de localização do seu smartphone? Seja o Android ou iOS, não importa. Basicamente, o recurso de localização presente no software do seu smartphone utiliza de todas as antenas instaladas aqui no hardware do seu aparelho, que por padrão ficam emitindo sinal para as torres de celular, ou então antenas Wi-Fi espalhadas próximas do seu aparelho, permitindo assim determinar a localização precisa do seu smartphone. Seja por meio de geolocalização, ou o famoso GPS, ou através de rede sem fio, como Wi-Fi, rede celular, 4G, 5G e o Bluetooth. E todas essas redes se resumem a uma única coisa, ondas de rádio. E como a velocidade da propagação dessas ondas pelo ar é bem conhecida, basta descobrir a variável tempo, ou seja, o tempo que leva entre perguntar e responder entre duas ou mais torres de celular ou antena Wi-Fi, é possível determinar a localização precisa do seu aparelho. É o que se chama de triangulação de sinal. E, bingo, é possível descobrir onde exatamente você está, já que você vive do lado do seu smartphone, né? E no caso do GPS, a sua localização é determinada pelos satélites, ao redor da órbita. Então, essas são as principais formas de determinar a sua localização. Mas tudo isso não determina apenas a sua localização precisa. Na verdade, a sua localização em tempo real. E isso faz total diferença. Significa que o histórico da localização precisa do seu aparelho é registrado a cada segundo, a cada deslocamento, a cada posição de origem e destino do seu aparelho é registrada ao longo do tempo, compondo um trajeto, um mapa completo de onde o seu aparelho esteve, enquanto esteve ligado e com este recurso ativado. Certo, então, dada essa explicação teórica, bem resumida, de como funciona o recurso de localização no seu aparelho, Vamos, então, à próxima pergunta muito importante. Para que, ou para quem, realmente serve este recurso de localização no seu dia a dia? Na prática, para valer. Calma, porque daqui a pouco você vai descobrir por que essas perguntas que eu estou fazendo aqui são muito importantes e que irão nos levar até a pergunta principal, a pergunta inicial deste vídeo. Vamos lá. Como o recurso de localização pode ser útil no seu dia a dia, como usuário? Eu vou listar aqui os usos mais comuns, mas pode ser que eu tenha deixado alguma coisa de lado, então, se eu esqueci de mencionar aqui algo útil, algum aplicativo que utiliza o recurso de localização que é muito útil para você, não se esqueça de deixar aqui nos comentários depois. Beleza? Serviço de transporte, como o Uber, precisa da localização, né? Saber onde você está para chegar até você. Serviço de entrega, iFood, Rappi e similar, para entregar a comida até você. Precisa saber onde você está, né? Serviço de navegação, como mapa, né? Google Maps, Waze e similares. E serviço de localização do seu aparelho. Caso você o perca, para encontrar o aparelho, esse serviço precisa estar ativado, né? Enfim, eu não consigo pensar em mais nenhum, viu? Desculpe porque tem mais de uma década que eu não deixo este recurso ativado. Então, pode ser que eu tenha deixado passar várias outras utilidades. Tá, eu desafio você a fazer uma lista, criar uma lista de todos os aplicativos que você tem instalado aí no seu smartphone que solicitam lá o recurso de localização. Na dúvida, você pode ir até o recurso painel de privacidade, no caso do Android, e lá ele vai listar para você todas as permissões, incluindo a permissão de localização, e vai listar ali quais aplicativos estão tendo acesso a esta permissão. Isso no caso do Android. Quem tem iOS, deixa aqui nos comentários qual seria o equivalente. Legal. Depois de listar todos os aplicativos que solicitam essa permissão, este recurso de localização, é uma lista pessoal, então não precisa deixar nos comentários aqui, tá? É uma lista privada sua. E agora, vi uma outra pergunta. Você consegue responder quais desses aplicativos precisam deste recurso de localização? Localização em tempo real? Lembre-se disso. Bora analisar com calma? Vamos aos exemplos mais comuns. Primeiro, app de entrega. App de comida, no caso, iFood, por exemplo. Será que ele precisa mesmo da sua localização em tempo real? Não tem lá uma opção de você informar apenas o seu CEP? Ou seja, do seu endereço físico? Ah, Anderson, mas não é a mesma coisa? Não! Claro que não! O endereço que você informou ao iFood é um endereço PIXO. É um único ponto geográfico. E não a sua localização em tempo real. Tá entendendo onde eu quero chegar? E no caso do Uber e de outros aplicativos de táxi é ainda pior. Porque ele já tem a sua localização em tempo real através do aplicativo do motorista. Então você não precisa deixar ativado este recurso no seu smartphone. já que vocês estão no mesmo ambiente, na mesma posição geográfica. Então apenas o motorista pode ficar lá com o smartphone dele e compartilhando a localização dele enquanto o passageiro não precisa. Não tem problema. Você pega o carro depois que desce. Acabou. Não existe mais coleta da sua localização pela Uber. Porque a Uber não precisa saber pra onde você foi depois que você desceu do táxi. Se você foi pro shopping, se você foi pro trabalho ou voltou pra casa ou se você foi pra casa da sua mãe, você deixa a Uber saber cada passo que você dá mesmo depois da corrida. Uma vez que você deixa o recurso de localização ativado por padrão. Sacou onde eu quero chegar? Mas Anderson, e os aplicativos de banco? E aí? Como é que eu faço com eles? Eles estão sempre pedindo lá a minha localização em tempo real por questão de segurança. Mesma coisa. Nenhum app de banco precisa realmente da sua localização. Nem quando está em casa e nem quando está na rua. Seu app de banco já possui vários mecanismos de autenticação. Entre eles, o principal é a sua senha ou então a sua biometria que eu não recomendo que você utilize vídeo aqui nos cards. Mas vamos supor que o ladrão conseguiu roubar o seu smartphone lá no estacionamento do shopping, por exemplo. Então ele foi lá, pegou o seu celular e conseguiu de fato explorá-lo com a ajuda de um comparsa hacker, é claro. E digamos que você tente chamar o banco para resolver esse problema. Olha, o banco roxo, vermelho ou laranja, eu fui roubado. E aí? Como é que eu faço para reaver o meu dinheiro já que o bandido limpou a minha conta bancária? Você acha mesmo que o fato de você deixar o recurso de localização em tempo real ativado para o aplicativo de banco vai te ajudar a reaver ver o seu dinheiro de volta? Espera. Sim. Sério? Tão ingênuo quanto eu já fui. É o total oposto. Você também estava lá no estacionamento. Lembra disso? E o app de banco, ele também sabe disso. Afinal, você deixa sempre ativado lá a localização enquanto você mexe ali faz transações através do app de banco. Enfim, o app do banco registrou literalmente cada passo que você deu dentro ou fora da sua casa. Ora, quem garante que tudo isso não foi combinado com o seu comparsa para ganhar um dinheiro fácil aí ou tentar reaver a policy de um seguro? Isso soa insano para você? Parece loucura? Pois é justamente isso que os advogados do banco irão alegar na justiça. E você, a parte mais fraca desta relação terá que provar o contrário. Logo, eu te pergunto, ativar o recurso de localização foi útil para você ou para a instituição bancária ou para o banco? Vou deixar você refletir. Ah, Anderson, mas se eu perder o meu smartphone e desativar a localização irá me impedir de encontrá-lo? É isso que você sugere para mim? Que isso, longe de mim. Estou aqui apenas te ajudando a buscar a verdade. Eu estou buscando a verdade junto com você aqui neste vídeo. Mas encontrar um aparelho perdido sei não, mas me parece ser a maior prova de fé que um ser humano pode ter. Sem brincadeira. Acreditar que alguma alma bondosa, caridosa, honesta vai encontrar o seu aparelho, vai deixá-lo conectado à internet, ligado, carregando, só esperando você ir lá, toque-toque, bater na porta dele, pronto para te entregar o seu aparelho. Como é que é? Ah, você espera que a polícia vá lá e faça esse papel? Então, nesse caso, você está esperando um verdadeiro milagre, não? Bom, sarcasmo à parte, lamento dar aqui uma notícia péssima para você. Seu smartphone, seja um Android ou um iPhone principalmente, não será encontrado mesmo que você ative todos os recursos possíveis de localização em tempo real. Se a pessoa que encontrar o seu aparelho não for uma pessoa honesta e desligar o seu aparelho imediatamente ou realizar um hard reset e vendê-lo logo em seguida no mercado livre ou no LX. Mas, se você quiser realmente manter essa coisa ativada ao recurso de localização quando você perder o seu aparelho você der a sorte de uma alma caridosa de uma pessoa honesta encontrá-lo tudo bem deixa essa coisa ativada mas enquanto esse dia não chega a Google o fabricante do aparelho todos os parceiros apps de terceiros enfim todo tipo de aplicativo que você baixou da Play Store que tiverem a permissão para acessar a sua localização em tempo real saberão todos os lugares que você frequentou em todo esse tempo que eles estavam instalados e em execução no seu aparelho. Então é isso você precisa descobrir primeiro se esses aplicativos que solicitam a permissão de localização realmente precisam dele para oferecer os recursos que eles te prometem ou seja eles já entregariam a você essa utilidade sem precisar coletar essa informação então na verdade você está realizando uma doação completa de dados e ajudando a encher o bolso desses caras à toa sem ter nada em troca porque você já teria os recursos que esse aplicativo oferece sem a necessidade de entregar a sua localização em tempo real. Agora você pode dizer mas Anderson eu realmente dependo de aplicativos que precisam acessar a minha localização em tempo real não tem jeito e eu utilizo eles com frequência e aí o que eu faço Anderson? Legal mesmo neste caso você pode restringir a permissão essa permissão de localização em tempo real vou sempre frisar aqui é diferente de localização como você imaginava você pode restringir o acesso a todos os demais aplicativos que pedem permissão mas não precisam de fato e permitir que apenas os aplicativos que realmente necessitam da permissão é que tenham acesso a ela inclusive você vai encontrar várias outras permissões e você pode gerenciar todas igualmente tanto no seu Android quanto no seu iOS caso você esteja utilizando aí um iPhone mas para você que não usa tais aplicativos com tanta frequência ou que descobriu que na verdade eles não precisam de fato acessar a sua localização em tempo real eu chego agora a pergunta inicial do vídeo vale mesmo a pena você sacrificar tanto a sua privacidade a este ponto para manter este recurso ativado no seu smartphone deixa aqui nos comentários a sua opinião e aí gostou do vídeo que tal você deixar seu like aqui para eu saber que você gostou e se você acha que esse conteúdo será muito útil também para outras pessoas colegas familiares então vem aqui embaixo e compartilha o vídeo com a galera ora para deixar eles de fora dessa informação e se você quer mais conteúdos como esse você precisa se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito mas você tem que ativar ali o sininho o sino de notificações e antes de ir embora eu vou deixar você com mais outros dois vídeos aqui outros 14 recursos intrusivos escondidos no seu Android serviços ocultos de localização que talvez você nem faça ideia então confira aqui ou você pode clicar neste e conferir as quatro besteiras que te contam sobre segurança no Android e algumas até mesmo ditas porque utiliza iPhone então vai lá e assista para não sair replicando essas besteiras por aí então vai lá e assiste e vai lá e assiste